Os cuidados com a radiação solar devem ocorrer o ano todo, mas no verão é preciso intensificar a prevenção. Em janeiro deste ano, a radiação solar chegou a níveis extremos na maior parte do Brasil. Isso acontece porque a falta de nuvem somada à temperatura elevada faz com que os raios solares sejam maiores. Por isso, é fundamental usar protetor solar. Da mesma forma, a orientação é sempre que possível evitar sair no horário de sol forte entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde. Neste verão, o nível de radiação chegou a 14 numa escala de 1 a 16. A partir de 11 já é estado de alerta e 14 é considerado risco máximo. Entre as principais diferenças entre os raios UVA e UVB está a cor que eles deixam na pele. Quando ocorre vermelhidão após o sol, é um sinal de que a pessoa foi atingida pelos raios UVB, que alcançam apenas a camada superficial da pele. Este raio também causa o aumento do risco de câncer. O UVA é o responsável pelo bronzeamento. Além do protetor solar, chapéus, bonés, óculos de sol e guarda-sóis ajudam a ter uma proteção mais efetiva. Outra dica é usar roupas em tons claros, porque elas refletem mais o sol enquanto as cores escuras absorvem o calor e a radiação. Outra dica é a luz.